Bora pra mais uma Olha o tamanho desse chichão aqui Boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bravo Aqui é uma maravilha de água Olha a mão 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 E aí, música linda Olha a mão 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 Perdi Olha a mão Olha a mão Olha a mão Cada arre Pegou E aí 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 Galera, esse que eu tô usando é um giguizinho rosa, com barriga branca, tá bem surradinho, hein, bichinho? Dois fortes rooks, ó. E aí, galera, vai ali bebendo água aí, ó. Você tá doido. Graças a Deus. E aí, tem um caverso, ó. Tá, aí ó, está, aqui, bom aí. Galera, tá. E aí, tá, aqui ó, tá. Manda o frito aí, ó. Que grande é esse? Rapaz do céu. Eu acho que você engarrou. Agora deu ruim. Pô, meu Deus do céu, agora eu tô lascado aqui. É bom. Pede o aparelho aí devagarzinho. Meu pai do céu. Não sei não. Cara. Ó, pode forçar, nem sobe. Força não, pra não arrebentar. Não, tô força pra arrebentar não. Deixa eu passar.